Fala galera, começando mais um vídeo e gente, o vídeo de hoje a gente vai testar cosméticos estranhos da China Coisinhas da China, vulgo Forever 21, mas enfim, da China, porque tudo que lá vem da China Aqueles cosméticos baratinhos ou nem tanto baratinhos E sei lá, você fala, você fala, meu Deus, pra que serve isso? Será que isso funciona? Se isso dá certo? E sei lá, tem umas coisas bem diferentes que eu encontrei E eu quis trazer pra vocês pra gente testar E me conta aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo Porque aí sempre eu vou gastar dinheiro com coisa à toa, né? Então vamos lá começar a experimentar esses produtos doidos Então eu tô aqui sem maquiagem, né, como sempre, aterrorizando vocês Gente, olha quanta coisa que tem aqui para... Ô Jesus, para testarmos em vídeo É muita coisa, não é mesmo? Vamos começar então testando essas luvas esfoliantes que elas vão esfoliar o seu rosto Isso aqui eles indicam pra usar no banho Você coloca essa luva na sua mão, passa a sua banhete no rosto com água e começa a esfoliar o seu rosto Quero ver se isso aqui é bom, se for bom, é muito prático E isso foi R$5,90 E antes da gente começar, vamos aqui a prender o meu cabelo Com essa maravilhosa tiara Que o Guilherme quase me matou quando eu voltei pra comprar ela O que que é isso? Um coelho? Um gato? Sei lá, o que tem esse chifrinho? Vamos lá E gente, eu paguei, sério R$20,00 isso aqui, não acredito Precisa tanta coisa com R$20,00? Ai, eu fiquei muito boa Valeu a pena, viu querido? R$20,00 Vamos lá galera, então Preparada estou Ó, então vamos esfoliar a nossa cara com essas luvas É uma luva bem densinha assim Que é bem áspera, porque óbvio ela vai esfoliar o seu rosto E olha, de passar a mão nela, você já sente Então eu vou molhar Quer dizer, antes vou colocar ela na minha mão Olha, eu tô com dificuldades pra encaixar ela na minha mão Porque ela é pequena Véi, isso aqui vai esfoliar bem esfoliado Isso vai esfoliar muito de verdade, véi, sério Tô animada Vou pegar a água aqui Pegando um pouquinho de água Passar no meu rosto Ai, que água gelada Gente, agora com o sabonetinho Eu vou passar no meu rosto Que já está molhado Agora vamos começar a esfoliar nosso rosto Meu, tô sentindo maravilhosa Com essa tecnologia dessa luva Esfoliante Ó, aí você vê aí assim Passar sua mão no rostinho Olha, ela é bem, meu, ela é bem áspera Será que esfolia mesmo? Ó Gente, isso aqui esfolia mesmo Aqui tem uma espinha Aí eu fico passando em cima da espinha Dá até uma dorzinha E ó, tá ficando vermelho aqui nessa área da minha Essa aqui tem um pouco mais de cravos e espinhas Ah, eu achei mara isso aqui Achei que o trem esfolia mesmo Esfoliou, arrasou Achei que foram 5 reais Muito bem gastos Porque isso aqui Deixa no banheiro Lava sempre que puder Esfolia o seu rosto Ele não tem, tipo, um poder maravilhoso de esfoliação Tipo, igual um esfoliante real Mas dá pra quebrar o super galho E é muito prático Amei Agora o próximo que a gente vai testar Também sem maquiagem no rosto É esse Facial Cleansing Pad Tá, o que é isso? Então assim, as instruções Simplesmente não dá pra entender nada Está tudo em chinês aqui, ó Então vamos lá abrir esse trem Que é um trem borrachudo Paguei 15,90 Isso aqui Bem caro Véi, isso aqui me explica O que é isso? Me explica Tem esse negócio aqui Que pra quê? Pra quê que é isso? E aqui na frente tem Várias pontinhos Parecem espinhinhos É de borracha E é pra limpar o rosto Talvez pra isso que serve? Preciso buscar na internet Ah É pra isso Você encaixa na sua mão Pra ficar, ó A aplicação muito melhor Rosto molhado Hum, que delícia Achei mara Ó Ai, nossa Que massagem Nossa, gente Juro Isso aqui é muito bom Ai, que delícia Ó Isso aqui é tão macio Macio Só não sei se está limpando Meu rosto de verdade, né? Vou adicionar até um pouco de sabão E é muito prático pra limpar Nossa, feliz de comprar isso Tentando ver se eu acho alguma sujeira aqui Não dá pra ver porque o negócio é horror Mas o trem limpa mesmo Olha, ele faz até espuma no sabão E, gente É muito fácil de limpar isso aqui Porque isso aqui é de silicone Então é só você Sei lá Passar uma água Ou às vezes se você quiser ferver também Pode ferver Na água Pra tirar todas as bactérias e germes E além de ele ser muito prático Porque você enfia na mão assim, ó Fica mara Sério Amei Carinha cinzinha inteira Ai, é muito bom Gente, agora o próximo produto a ser testado É essa esponja É uma esponja Mas eu achei ela muito diferente Que ela é redondinha, achatada E ela parece um macarrão Põe o macarrão aqui, ó E eu paguei nessa esponjinha R$15,90 Misericórdia Tem que ser boa Gente, ó Ela é assim, tá vendo? Ela tem até um detalhinho do receio do macarrão Ela é muito fofa Eu não sei se tem que molhar isso aqui, né? Porque senão ela vai absorver muita base Então essas são as famosas esponjinhas Pra passar maquiagem Vou molhar aqui Tá, vamos lá Vou passar a base, então Aplicar a base nela Tchurú Hum Gostei até Ela é meio dura, essa esponja Mas por ela ser redondinha assim Eu achei que ela é ótima pra aplicar Por quê? Porque ela aplica muito mais rápido Do que aquelas de coxinha Olha que mara Só que ela absorve muito produto Eu dei dois pumps aqui E eu não consegui nem fazer metade do meu rosto E ela está lotada de base Estou, olha Estou sentindo ela lotada de base Então ponto negativo pra ela Não gostei de ser esponja Gente Ô meu Deus 15 reais Olha, ela tirou Esse lado do meu rosto A maquiagem Ela não sabe se ela aplica ou se ela tira Gente, fiz a minha pele aqui E agora Eu não sei O que que dá na pessoa Eu vejo Tipos de esponjas diferentes Eu quero comprar Ó Tem várias esponjas aqui Pra gente testar Mano Ou seja Esse vídeo é testando esponjas da China Né? Tem várias aqui Então vamos lá Essa esponja Que é a que eu mais fiquei curiosa Que ela é uma mini esponja E ela foi 15,90 Né? E ela O que mais me chamou a atenção nela É que ela é bem pequenininha E ela tem um buraco Dentro dela, ó Tem um buraco dentro E eu acho que é pra aplicar assim Ô Os caras inventam umas coisas, né? Aí você aplica assim, ó Pra facilitar Então vamos testar Espere Em nome de Jesus Que dê certo essa esponja Vou dar uma molhada Bem de leve nela Tacar meu dedinho aqui E aplicar o corretivo Vamos lá Não dá certo pra aplicar assim, não Ó Você aplica ela E é bem estranho Você aplicar com o dedo aqui Porque parece que você não tem Sei lá Firmeza, sabe? Peraí Vamos resolver isso Eu achei ela boa Achei que ela não absorve tanto produto não Igual a outra A outra, meu Deus O produto ficou quase nela inteira Achei boa Esse aqui Gostei E achei genial Essa ideia aqui do dedo Agora Eu aqui com um olho descorretivo O outro olho sem E a gente vai testar Essa aqui Que é a outra esponjinha Que foi baratinha Essa foi R$6,90 Amei uma coisa barata E aí a gente vai Testar Essa esponja aqui Que ela é muito diferente Achei ela muito fofa Porque aqui Essa parte branca É de veludo Será que dá uma diferença Na aplicação Agora eu não sei se tem que molhar Ou não Essa esponja Eu achei ela muito diferente Sério Vamos dar uma molhadinha aqui Nossa Ela é muito macia É de veludinho aqui E aqui atrás É uma esponjinha normal Enfim, gente Vamos testá-la aqui Passei corretivo E vamos aplicar Ela é uma esponjinha Que não é pra molhar Porque ela não absorve Nem a água Absorve bem pouco Acho que por causa Dessa parte de veludo Ih, eu achei mara, gente Não molhe Porque se molhar Não vai dar certo Nossa, achei muito boa Pelo menos Essa parte de veludo É muito boa Olha, né Como a aplicação Não sei se dá pra ver na câmera Mas a aplicação Fica muito mais densa Assim Fica com muito mais cobertura Do que com essa aqui Com a normalzinha E ela é de veludinho E é barata, gente Que bom Gente, amei Sério Aprovadíssima Essa esponja Pelo menos a parte de veludo Que é o diferencial dela Sério Olha isso Como a cobertura Fica bem diferente Desse olho pra este Gente Último produtinho Pra gente testar Que eu peguei R$15,90 Esse hair curlers Que é um negocinho De plástico Pra você enrolar O seu cabelo Cara, eu amo esses negócios Mas nunca funcionam comigo Vamos ver se esse vai funcionar São essas molinhas assim E elas são bem duras São de plástico Mas são duras Ó E veio quatro Veio duas Rosas E duas Verdes Então vamos lá Aqui tá falando Na embalagem Que é pra gente Pegar o cabelo Assim Uma mecha Tchururu Colocar assim Ó o cabelo Assim E Enrolando Até onde você quiser Tipo Tá na raiz Por exemplo E aqui você chega E fecha Que bonitinho Mas presta, né Vamos lá Para o próximo Next Colocou aqui Enrola Quem tem cabelo repicado Vai sofrer um pouco Porque ele fica saindo assim Ó Fecha Bom E aqui não dá pra entender nada Do que fala Mas Eu vou deixar uns 15 minutos Pra você treinar o cabelo E aí a gente volta Gente Voltei Depois de mais ou menos Meia hora E agora a gente vai tirar Esses coques De Dona Florinda E vamos ver O que será Será que vai dar certo Eu acho que não vai dar Ah Deu uma Leve Onduladinha Deu uma ondulada Eu acho que assim Funcionaria Se talvez você Deixasse o cabelo Um pouquinho úmido E dormisse com esse bob Porque ele é bem Confortávelzinho Sabe E ficou assim Uma ondulação Nada muito demais Ó Esse enrolou bem mais Deu uma boa Deu uma boa enrolada Ó Achei bom Ó Ó Deu uma onduladinha Também Ai gente Ficou fofo Ficou onduladinho Ó Mas deu uma leve ondulada Então Eu acho que caso Você queira Ó Até que ficou Então caso você queira Uma coisa Uau E que realmente Fique enroladinho Eu acredito que Se você passar a noite Dormindo com isso Ou se você deixar O seu cabelo Úmido Ou algo do tipo Com certeza Ele vai ficar Porque ó Só de meia hora Deu ficar O meu cabelo É muito liso É duro de pegar Cacho nele E olha Deu uma ondulada Um movimento Gostei Meio Gisele Gostei Tem um último produto Que eu estava Indo embora E aí eu vi Head Messenger Eu falei Não Preciso Disso na minha casa Todo mundo já testou isso Mas sério Você tem um negócio Desse na sua casa Você tem um spa Amor Vem fazer em mim Gente eu tenho muito arrepio Sério Eu não consigo usar esse trem Não consigo Nossa Mano Dá muito arrepio Sério Eu fico toda arrepiada Não dá Não dá Sério Esse negócio é muito bom Mas eu tenho que fazer em mim Quando os outros fazem em mim Eu sinto muito Muito arrepio Sério Bom gente Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Esse vídeo Se vocês gostaram desse vídeo Não se esquece do meu like Me conta aqui embaixo Se vocês gostam Que eu trago aqui no canal Esse tipo de vídeo Que é testando coisas estranhas Coisas maluquinhas E coisas diferentes Pra vocês Espero muito bem Que vocês tenham gostado Então me contem Que sempre que eu tiver a oportunidade De comprar essas coisinhas Eu irei comprar Pra gente testar aqui No vídeo pra vocês E é isso então Super beijo E até o próximo vídeo Tchau